Música Venha para a década do oceano O mar é fonte de bem-estar, relaxamento, saúde física e mental. É nas praias que milhões de brasileiros buscam descanso e lazer nas férias ou finais de semana. Nas nossas areias são praticados inúmeros esportes, alguns até olímpicos, como o vôlei de praia. Dentro d'água, surf, mergulho, travessia-nado, canoagem e windsurf atraem legiões de praticantes e milhões de fãs. E nossa costa privilegiada abriga uma extensa rede de marinas e iate-clubes, com suas imponentes lanchas e veleiros. Em torno do mar, existe uma relevante indústria de turismo, com hotéis, pousadas, restaurantes e um vasto mercado imobiliário de casas de veraneio, que movimentam anualmente mais de 80 bilhões de reais. Música Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio, Repsol Sinopec. Apoio, TV Cultura e Braskem. Música Apoio, TV Cultura e Braskem. Música 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 Música